Parou, 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 parou! Parou, 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 parou! Mão na cabeça, Vini, de costa, de costa, Vini, de costa pra mim, Vini! Pegou, 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 pegou... Pegou, pegou, vamos! Vamos, vamos, vamos! De costa, de costa pra mim! Põe a mão na cabeça! Vai ficar fazendo gracinha? Põe a mão na cabeça! Larga esse aparte! Victor, sai daqui! Sai! Ah não, Júlia, sai. Sai. Vini, põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. Entrelaça uma mão na outra. Pega uma... Isso, assim. Põe a mão pra trás. Sem gracinha, beleza? Que agora eu vou levar pra você pra um lugarzinho que você vai saber em breve, beleza? Não, não nada. Você vai saber em breve. Então fica de boa aí, beleza? Sem gracinha. Vini, sem gracinha. Fechou? Sem gracinha. Então, bora aqui. Ai, posso pegar meu chapéu? Não, não tem chapéu não. Você acha mais valioso um chapéu do que uma placa, é isso? Mas é minha pazinha. Não tem pazinha, eu não quero saber de pazinha não. Eu quero que se dane sua pazinha. Ô, 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 Vini, deixa eu falar um negócio pra você. Você tem noção do que você tá aprontando na sua vida? Tem noção? O quê? Quantos anos você tem mesmo? Dezoito. Dezoito. A Alexis tem quantos? Dezeito. Há uma diferença de quantos anos? Dois. Ela é maior ou menor de idade? Ela é menor. Ela é menor de idade. Você é maior ou menor de idade? Eu sou maior. É, maior. Você sabe das suas responsabilidades? Claro. Você sabe que você é responsável por elas, você sabe, né? Eu não faço certeza. E você tá aí todo pomposo aí e tal. Ai, nada, nem tá doendo. Para de graça. Para de graça, rapaz. Para de graça. Você tá sabendo o que você tá cometendo, né? Os crimes que você tá cometendo, né? Primeira coisa, invasão de privacidade. Primeira coisa. Invasão de domicílio, você sabe, né? Invasão de propriedade, você sabe, né? Tá doendo isso aqui. Hã? Tá doendo? Tá doendo? Então tá bom. Eu acho que a gente tá andando cor fundo. É, né? Rapaziada, é o seguinte. O Jota tá vindo aqui agora, trazendo um vinho. E a gente vai se fingir de burro, porque não sabe de nada. Vamos ver se ele vai se entregar. Vamos ver se ele vai se entregar e falar aonde tá a placa escondida. É mesmo? Mano, acho que esse chegou rápido. Vou deixar a câmera aqui. Mas você tá me levando pro portão? Você vai saber... Pro portão? Aham, vou te levar pro portão mesmo. É pro portão. Pronto, tá me levando, Lota? É um portão bem grande, tá? Um portão bem grande. Pronto, você tá me levando? Você vai saber em breve. Ai, ai. E, ô, para de ficar ponderando. Para de ficar ponderando. Como assim? Para de ficar ponderando. Para de ficar ponderando. Eles vão ficar bravo? Baixa a cabeça. Baixa a cabeça e bora. Você vai ficar bravo comigo. Vai, vai ficar bravo com você. Não era aqui que você queria invadir? Não era aqui que você queria invadir? Não. Então vamos, vamos. Eu vou te levar. Vou te levar pro lugar que você queria. Pro lugar de onde você saiu. Tá bom? Você vai entender. Pra cá. Pra cá. É, vai ser um portão bem grande mesmo. Nossa, tá doendo muito. É um portão bem grande. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Você tá vendo formando assim? Não, baixa a cabeça. Não quero saber. Porque na hora de invadir você foi bom, né? Mas você tá indo para o meu? Hã? Não. Bora, bora. Sem gracinha. Sem gracinha. Bora. Com bravo comigo. Sem gracinha. Sem gracinha. Beleza? Não quero fazer isso. Sem gracinha. Vira de frente pra mim. Vira de frente pra mim. Mão pra trás. Como? Mão pra trás. Assim? Mão pra trás. Pode abrir. Abre a porta? Não. Ele. Você fica de boa. Quem é? É o Jota, Léo. Abre aí. Pode entrar. Pode entrar. O que foi? Abre você que você vai ter uma surpresa. Vira pra lá. O que você tá fazendo aqui? Tem alguma coisa pra falar pra ele. Entende? Vira de frente pra ele. Vira de frente pra ele. O que foi? O que foi, mano? O que você tá fazendo aqui na casa? Você tem alguma coisa pra falar pra ele? Não, mano. Ele tem uma conversinha pra ter com você, Léo. Tem muitas coisas pra te contar. Bastante coisa. Beleza? E ele é todo seu. Eu acho que ele vai ser homem, porque ele tem 18 anos. Ele vai ser homem. Deixa eu contar. Ele vai ser homem. Não vai? Você vai ser homem? Vai ser homem, né? Aham. Entra aí, Léo. O que você tem que falar? Boa sorte. Vai. Entra aí, Jota. Foi. Entra aí, Jota. Pra ver o que ele vai falar de verdade. Você já sabe mesmo. E aí? Senta aí. O que que foi? O que que foi, mano? Matou de... Nervoso não, de curiosidade? Jota pegou eu, eternamente, papai. Sem... Mentira. Aqui em casa? Aham. Você tá louco, mano? Você ficou louco? O que que passa na sua cabeça? Ah, eu só fui... Doar. Faz a trollagem. Não é assim que funciona, mano. Ah, lá. Não. Vê se... Vê se aguenta. Não. Você tirou um bagunço, então. Você é louco. Entra na casa dos outros. Como que você entrou? Você sabe o valor da placa, viado? Eu não ajudo, hein? Você acabou de receber uma placa. Você viu como é difícil? É o bagulho. Tu não sei se a placa do cara é rápido. Eu não sei se você ganhou a sua placa muito rápido, mas a minha quando eu comecei, né? Eu demorei muito. Coisa de um ano, tá ligado? Não, mas... Eu não sei se você não dá valor pra sua placa, mas eu dou. Sim. Agora, você enterrou? Tá enterrada a minha placa? Não, mas eu coloquei, tipo, num plástico, assim. Tipo, pra não estragar nem nada. Foi só pra zoar com você. A pergunta é como é que você entrou em casa sem autorização. A Ana Júlia me chamou. Aí, beleza. Ah, vou lá na casa dos moleques, vou invadir lá e se foda. É assim que funciona? Não. Se você não é um moleque mais normal. Quanto anos você tem, Vinicius? Dezoito. Dezoito? É, agora você será um homem já, né? A Ana Júlia tem quantos anos, Vinicius? Dezeis. Dezeis. Quem é a maior de idade na história, Vinicius? Quem é a maior de idade na história? E eu? Quem é responsável por quem? E eu sou responsável por mim. Beleza, muito bem. Se você é esperto, você é um cara inteligente. Nossa, a placa tá enterrada? Tá. Você pegou ele enterrando, Jota? Filmei tudo. Enterrando e aí peguei eles depois, já longe da placa. Daí eu fui ver qual era dele, ver se ele falava onde tava a placa. Ele falou? Não, ele fez, ele falou não. Você não vai falar onde tava a placa? Você vai deixar a placa enterrada? Não, tá lá embaixo. É, não é louco de não falar? Não. Não era pra dar tudo esse rolo. Era só pra brincar. Ah, você acha que ia brincar, ele é fechera. Você invade o barro dos outros, você entra no quarto do mano, Você pega um presente dele, você entende, você acha que não ia dar nada? Não, mas é que o Léo também sou comigo, eu fiz lá com ele. Pô louco, mas... Mas seria um motivo, né, velho? Imagina se eu vou lá na sua casa, eu invado o seu barraco, eu vou no seu quarto. Ah, que eu sei, eu não conhecia antes, o Léo já conhecia. Mas é, ele não mora sozinho não, mano. Não, mas eu não mexi mais nada de ninguém. Eu acho que ninguém viu você entrando. Se vê, você ia ver o que aconteceu com você. Vai, gol. Mano, você é mancada mesmo. Vai lá, logo, lá. Desenterra logo a placa lá e... Limpa ela e pendura ela ali onde ela tava. Léo, você toma de conta agora? Perfeito, Jandro, obrigado. Minha missão se encerra por aqui, beleza? Tá contento ou não? Valeu, mano. Filé, foi de bola? Falei lá, mano. Queria que ele te plantasse da boca dele, porque... Era o mínimo que ele podia fazer, né? Beleza? Boca, toma de conta também, pai. É com vocês. Pronado, tamo junto. Valeu, Léo, tamo junto. Beleza? Quer contar o que tá? Bora? Já tinha. Vamos, onde que tá? Vai lá embaixo. Você tá quietinho agora, tá com medo? Vocês cagaram, né? É, sim, ele falou. Agora eu perdi minha pazinha, o chapéu. Olá! Você fazia o chapéu, você nem vai embora com isso aí. Teve sorte que o cara te levou, não levou a ser preso. Qual o tipo? Preso? Preso, eu tenho 18 anos. O que você fez foi invasão de propriedade. Invasão de propriedade, corrupção de menor. Corrupção de menor. Que isso? É, que é isso? Você induziu a Ana Júlia e abriu o portal do seu. Eu induzi nada. Ninguém? Ela falou diferente. Ninguém faz nada, obrigado. Ela falou diferente. Você tem que ver com a sua idade, não é a mesma dela. Mas é 3 anos a diferença, 2 anos, tudo um do outro. Ela é menor. Ela é menor. Com 3 anos você é maior. Você tem que assumir a responsabilidade. Foi um mês de diferença. Por isso que ela não tá aqui, ninguém tá aqui, só você tá. Eu tô assumindo. Então. Ah, mas e o Victor? Ah, apesar que o Victor não tem nada a ver, eles não tem nada a ver. Foi o que eu fiz. Então. Se assume se souber, ó. Cadê a placa? Ah, eu viro você achar agora, né? E como que você vai desenterrar? Cadê a pazinha? Cadê? Então, cadê a pazinha? Ué? Ué, caralho, você tem que saber. Ué, caralho, desenterra o bagulho nele. Que foco os dentes que você tem. Vai. A pazinha tá tudo lá em cima. Vai, desenterra esse bagulho aí com a mão. Não é o tanto de mato que tem aqui, como é que eu vou saber? Ué, hora de enterrar sem ter hoje. Ué, caralho, você... Você não é, Manel, Gustavo. Aqui, você tem que estar aqui. Enterrou. Ajudei aí. Ah, você tá tirando. Vai, vai desenterrecer logo. Vai, vai desenterrecer logo. O cara tá com até bosta na placa. Ih, bosta. Doido. Ih, vai me ajudar não? Tá louco, pô? Se vira. O cara tá furgado, velho. Nada, deixa ele. Fala ali, cachorro. Vai comigo. Caralho. Ajuda aí, vai ficar olhando, nego. Vai logo. Tira a minha placa daí de baixo. Precisa ajudar também, né? Precisa ajudar, velho. Que cara? O que ele acha que enterra a placa dele, que ele desenterra ainda? Ah, não quer mais nada mesmo. Nossa, mas não precisava, né? Nossa, viagem. Não foi o bagulho lá no meio, velho. Precisa ajudar? Agora, como é que vai saber o canto? Nossa, você invadiu a casa do cara. Você entrou no quarto dele sem a permissão dele. Quer que ele ajude sem sair de brincadeira. Ah, mas não é assim, né? Ah, não é assim o quê? Vai, boquinha. Vai, 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 vai esse aí, boquinha. Vai. Não, tipo, não é assim. Não é mais rápido. Vai, invadiu. Olha lá o bagulho, mano. Nossa, tudo cheio. Entrou tudo terra dentro. Entra a boa sorte que foi o Leo. Se é a minha placa, você ia ver. Você tá enxergando direito? Não tem terra lá dentro. Nossa, velho. Se não tiver terra dentro, eu juro, mano, que eu caço você, deixa eu ver. Mano do céu. Deixa eu abrir. Pode haver um tom de manhã ali, né? Mano, tem terra lá dentro, pai. Tem terra ali dentro, viado. Aí você zoou o plantão, pai. Não tem. A ideia é de onde? Abre, não tem terra lá. E o Letícia que envelopou? Você acha que eu não sei fazer as coisas bem feitas? Não. Olha o C aqui, você não pega. É, você também, né? Pô. Você colocou um no... Pô. Você pensa que você é tão esperto, mas tão esperto que eu sabia do seu plano o tempo todo, pai. Como? Eu sabia onde você tava, eu vi você chegando. Você acha que a gente não viu o C não, né? Você acha que a gente não viu, Cezino? Ah, viu. Ah, então tá bom. Olha, olha, olha. Vou dar umas imagens pra ele ver. A câmera... Você sabe que eu sabia de tudo. Como que você sabia de tudo? E se você não falasse uma coisa de verdade, eu ia saber quando você tava mentindo, porque eu vi que você veio pelo lado direito da casa, você correu pela frente da porta, desceu perto da piscina. Vocês enterraram. Vocês enterraram. Você tava com um chapéu, com uma pazinha. O Vitor tava gravando você, você tava enterrando. A minha irmã tava aqui com o chá de vermelho. E a Ana de Júlia tava com um top, um jeans por baixo. E um açaia jeans. Assumo, é. Foi meu mesmo. Tipo assim, a brincadeira de maluco foi minha. Eu sabia de tudo, pai. Você acha que o J tava aqui por quê? Pra pegar você no flagra mesmo. Você veio com o C. Mas ali não tem nada a ver com nada. Eles não tem nada a ver, porque eu fiz. Aí, ó. Tem nada. Ficou guardado lá. Você ia gostar que fosse com a sua? Na sua casa. Fogadinho. Eu sou fogado? Ah, tacando? Não, eu sou fogado. Você invade a minha casa, entra no quarto do meu amigo e eu sou fogado. Ah, mas não mexeu com você? Não, não mexeu comigo. Mas você metiu com o meu irmão, pai. Nós moramos juntos, nós é família. Você levou a sorte que nós ficou sabendo do plano. Se eu pego o neguinho entrando aqui de madrugada aqui, sem saber quem que é, você ia ver o que aconteceu com você. Toma a liga mesmo. Você pensa que é brincadeira, que tudo é brincadeira, mas não é não, mano. Ideia mesmo? Vai, sujou, negra. Deixa eu ver. Ah, sujar não sujou, pai. Desculpa, mano. Foi mal de verdade mesmo. Não era pra causar tudo isso. Cara, a vingança vai começar agora, pai. Vai, agora. Como assim? Vai, agora. Como assim? Você vai fazer? Vem. Agora você vai tomar. Agora você vai tomar, seu coberto. Vamos, tem que combinar? Vai fazendo. Vai. Agora, a vingança. Agora você vai vir. Não, aqui eu vou acabar. Não, Leo. Agora. Ô, Leo, para com isso, Leo. Ah, você não gostou de mexer com o pato de tudo? Não, para, mano. Agora você deve... Desculpa de uma vez. Desculpa? Você vai estar desculpando? Depois de tudo que você fez, você quer desculpa. De tudo. Mas não é só a placa, Marcelo. De tudo que você fez, Vamos só molhar o cabelo ou o corpeteiro? Vai, vai. Você escolhe. Fita que eu acho pouco possível. Eu ia torturar você, mas eu não viando. Vai, dois, três e já. Já, já. Nossa. Foi para a fita. Não, rapaz. Vai para o lago. Está bem que você sabe nadar. Está quentinha? Não. Comédia. Vai. E você não vai sair pela casa, não. Pode ir lá na barranca nadando. Vai lá na barragemina. Aqui tem bicho, velho. Você é louco? Crack tem. Aqui não dá pé? Crack tem. Bicho aí, né? Pulei todo dia, rapaz. Você nunca pulou, cara. Você mentira. Eu estou falando do seis. Eu não pulo mesmo, nem fudendo. É lógico. Você me jogou da linha, hein, velho. E agora? Para onde que eu vou sair? Se vira. Se vira. Ô, Leo, para quê? Para ter o quê? Isso. Você não está aqui, ó. Falou, Marcelo? Aqui é minha casa. Você já pediu desculpa, velho? Aqui é minha casa. Aí, eu estou aí. Você tem o quê? Ah, vou entrar por aí, sim. Ainda vai avisar o segurança? Ainda vai avisar o segurança. Vai fechar aqui. Falou? Eu vou mandar o áudio aqui no grupo da segurança. Ó, se você nadar até aquela grama, você consegue sair pelo outro lado da cidade. Para a cidade de Serri, pelo menos. Ah, lá. Ah, está lá dentro, está folgando ainda. Me empresta o jeito aqui. Vem, Serri. Sai da água, Serri. Olha lá, veio. Serri, sai da água. Sai da água. Ah... Eu vou subir na minha cama agora. Ô, nego. Seguinte, tem um cara aqui no lago tentando invadir a casa. Aí, o Boquinha falou para ele não subir, mas ele está subindo. Se ele subir, você mete barra. Se ele subir, você... Não tem conversa, não. Se ele... Se ele... É um cara muito louco aqui. A gente não conhece. Eu acho que ele está meio bêbado. Ô, moleque, você está falando isso? Está ficando louco? Aí, se ele tentar chegar em casa aqui, você pode tomar as providências e chamar a polícia e caminhar para o camburão aqui. Ele parece de maior já. Ele tem barba, tem tudo aqui. Ah, não. Barba, você zoa, Lê. Eu tenho barba, tudo bem. Que barba, é? Isso aí é barba? Se ele tem barba, eu sou alinhador. Não é mesmo. Ó, você viu, né, Boquinha? Não é, madeira. Não está saindo. Deixa a Letícia ver isso, Léo. Ah, o que ela vai fazer? Ah, o quê? Ela que te entregou, seu Otário? Não é que você é bobo? Ela que te entregou. Vem aqui. Ah, cara, bobo. Você acha que ela vai trair o irmão dela? Ela pensou que você ia fazer isso. Deixa aí. Bora. Bora, Boquinha. Deixa ele aí. Vem aqui. Falou? Deixa aí, vem. Se entrar por aqui, está moiado, hein? Chama pelo menos o Victor. Ó. Chama pelo menos o Victor. Victor já vazou. Victor já vazou faz tempo. Faz tempo. Pega sua bota aí de alinhador e já era. Tem uma toalha. Só sobrou o seu... Ah, uma toalha. Ai, guiado. Olha esse cara. Mano, bate embora. Dá para ir andando por todas as casas para chegar na barranca aí. É para essa toalha, pelo menos. Vai assim? Ah, vira homem, rapaz, que é toalha. Uma hora dessa, um homem desse tamanho que é toalha. Vai. Vamos jogar na sua cara, rapaz. Olha a cidade. Você tem idade para ser fogo, já. Olha lá, viado. Ai, mano. Vamos. Agora você vai ver. O bicho vazou pelo lago. Xerri, sai d'água. Xerri, sai d'água, Xerri. É. Não sabe nem brincar mesmo. Mas se eu for, eu afogo você aí, mano. Não sabe nem brincar. Tá vendo, né? Eu falo que ele é afogado, ninguém acredita. Não, se ele não sabe nem brincar, mano. O que vocês levam na maldade? Xerri, sai daí. Ele vai na nossa casa... É folgado ainda, mano. É, ele é afogado. Pega a minha placa, enterra a minha placa. Deixa aberto, se ele entrar aqui, não é louco? Vem, Xerri. Vem. Deixa aí. Você sobe na minha cama agora lá. Vamos ver o teu pé? Vamos ver o teu pé. Xerri, fica aí, hein? Meu favor, gato. Você fica aí. Vamos passar um cadeado aqui no portão. O pagamoto você trouxe. Você vai perder essa bota aqui. Essa bota não é minha. Se foda. Não é mais sua agora. Não é mais sua. E aí? Chulé do caralho também, mano. Ô, não deixei aqui não, Léo. Ih, vai cair. Ah, eu vou pular. Vai, entra aí. Você entra pra você ver. Vai, bobão. Você entra aqui, tá molhado, filho. Não vazos não. Eu já tô molhado. Ó, eu não te autorizo... Ela é folgada, meu. Agora não é Ana Júlia. Agora não é ninguém. Eu não te autorizo. Daqui pra dentro é minha casa. Se você entrar, eu vou ligar a polícia que será de... Mano, você vai se fuder. Você vai acabar com a sua vida. Nunca mais você vai conseguir emprego porque você vai ter no boletim de ocorrência, no seu nome, invasão de propriedade particular. Que isso? Demorou? Ainda vai pegar você de pancada ainda. Isso aí é pra fazer com a polícia. Fora que o pouquinho vai fazer com você. Vai, entra aqui pra você ver. Vai. Vai, entra pra você ver. Então entra aí. Ele é folgado. Folgado, viado. Ele não para. Ele tá se ferrando e tá folgando, né? Dá um pau, mano. Não tô falando que ele é folgado? Eu tô falando, rapaziada. Não se liga. Ele é folgado, moleque. Ele é debochado, mano. Ele é muito folgado. Debochado, né? Ele tá se... Ele não quer pedir desculpa. Ele quer folgar. Aqui, ó. Ele se deu. Eu não vou usar. Mas ele pediu desculpa. Tipo, mano, desculpa aí, mano. Aquela desculpa falsa, sabe? Obrigado. Tipo, ele só não queria que a gente jogasse ele no lago. Sim. Ele vai ficar tirando, mano. Pode dar uma chave placa aí. Vocês vão ficar olhando? Peça a gente que eu saí... Ah, tá de brincadeira. Pega uma toalha aí, mano. Que cara, pão. Mano, não é um dos bagulho que você fala. Tá ligado? Sim. Vamos lá, que bom. Não, vamos lá. Pega ele. Pega ele. Ele entrou, velho. Pelo da puta. Pega, velho. Pega ele, velho. Corre, corre, Léo. Corre, Léo. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora, velho. Fechou. Eu não vou gravar na sala. Ah, mano. Puta aqui, pariu, velho. Como que ele saiu? Espera aí. Vamos lá. Nada. Nada, mano. Nada? Nada, nada. Ah, mano. Cadê esse cara, velho? Ah, mano. Poxa, ele vazou? Mano. Vamos ver se não tá aqui pro meio da rua. Ele foi embora, por exemplo. Caralho, pra onde que ele foi? Pior que ele é cheio de mato, velho. Dá pra ele perguntar. Eu não vou mostrar pra ele na minha casa, mas é cheio de mato. Ó, o carro dele tá aqui, ó. Ele deixou o carro do bicho aqui. Não é esse que você gosta de fazer? Deixa no chão, logo. Vai, vai, vai. Caralho, velho. Ele tá por aqui, ó. Não, ele tá, eu acho que ele entrou no meio do mato, lá. Mano, aqui, rapaziada, tem um bagulho, um matão gigante. Mano, ele se arrependeu muito de ter vindo. Por quê, velho? Ele pensou, igual eu falei, é uma missão que todo mundo pensa que vai dar certo, tá ligado? Sim. Mano, deu tudo errado. Deu tudo errado pra ele, cara. Ele caiu, tá ligado? Mas, mas, irmão, salvou o bonde também. Salvou muito, velho. Ele me contou que eu consegui, mano, pegar todo mundo. Ana Júlia, entreguei pro Renan. O Vitor, eu falei, mete o pé daqui, senão você vai preso, parceiro. Mano, eu meti a filha no bicho ali, ó, vazou. E o Vini, mano? Eu não falei muito mais de fuder. Mano, o Vini, gente, de verdade, meu amor, a gente pensou em várias coisas, né? A gente ia pegar ele pelos pés e ia ficar afundando a cabeça dele bonitinha, os dentão dele. E subindo, afundando e subindo. Só que aí eu acho que o YouTube ia entender que era muita maldade. Sim. Ah, acho que ia, mas faz nós jogarmos igual nós faz brincando entre nós mesmo. É, eu... E já era, tá ligado? Aí a gente, a dois, tipo, jogou até uma vingança, assim, mas... Eu espero que ele tenha acalmado. Não, eu acho que depois deve só mais mexer que você não. Eu acho que ele não vai mexer mais, né? Ele não é, acho que ele não seria louco. E ele ainda mais do que o Boquinha me faz. Pera, ele não ganhou uma, viado. Não ganhou uma até agora. Mano, ele... Tipo, tudo que ele faz, faz pior, e... Não tem jeito. Ele não ganhou uma, velho. Mano, ele é muito novo, mas ele tá nisso aqui vai quanto tempo? Né? Parceiro do céu. Gente, se vocês querem que eu vou ainda atrás do Vini, deixa aí nos comentários. Mano, o que você quer que eu faça com ele, mano? Mano, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Não pode ser muita coisa muito séria, tipo arrancar o dedo, porque senão ele não deixa eu postar. Arrancar o dente, queria, no murro, também, mas também não pode. Mas, é isso, mano. Dia concluído, noite concluída com o sucesso. E aí, já é de madrugada, já é, nós tá aqui, sumando, derreteram igual uns loucos, por causa dessa comédia. Foi massa, mano. Mas foi da hora, né? Pô, eu fico imaginando se ele tivesse conseguido fazer o que ele veio fazer. Nossa. Tipo, pegar a vaca, encerrar e avançar. Eu acho que ia ser pior, que daí você ia fazer tudo que você tá fazendo, só que puto. Nossa. Tá ligado? Eu não tô puto, por quê, mano? Porque você já sabia. Eu já sabia. Então tinha uma armadilha, já. A gente, tipo, se precaveu antes, a gente tava um passo à frente sempre, tá ligado? Sim. A gente sempre tava um passo à frente. A gente sabia de todos os movimentos dele. Então, mano, eu tava fazendo tudo com cautela. Agora, se ele faz escondido mesmo, eu não sei de nada. E no outro dia, ele vem tirar com a minha cara, que invadiu minha casa, enterrou minha placa e vazou, eu ia ficar muito bravo. Aí, eu ia pegar pesado. Eu não peguei tão pesado, né? Acho que não. Um pouquinho, né? Um pouco. Tipo assim, ele deve que ele mereceu. Eu acho que o Jota foi o mais pesado, né? O Jota foi o mais pesado. Eu acho que o medo que ele sentiu na hora disso. O Jota, ele é firme na palavra. Rapaziada, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou, mano, deixa o like. E a próxima vez que tiver lá alguma coisa aqui, ó, o pai tá de olho, o pai tá esperto, pai. Eu tô esperto.